No Japão, a polícia procura o dono de uma quantia equivalente a 275 mil reais que foi encontrada, sabe aonde? No lixo. A correspondente Silvia Kikuti tem as informações pra gente. Silvia, bom dia pra você aí. Olá, Salce. Muito boa noite pra você, pro Celso e a todos aí no Brasil. O dinheiro estava no lixo de um escritório na cidade de Nígata, a 270 quilômetros daqui de Tóquio. A quantia foi encontrada no dia 5 de junho. As autoridades esperaram até o dia 13 pra que o dono aparecesse e agora anunciaram a descoberta, mas sem muitos detalhes, pra evitar que outra pessoa se passe pelo verdadeiro dono. O valor pode ficar guardado pela polícia por três meses. Depois disso, é entregue para as pessoas que encontraram, no caso, os funcionários do escritório de limpeza. Celso e Salce. Obrigada, Silvia.